oi pessoal tudo bem então eu estou agora tentando aprender inglês já faz algum tempo né tenho 70 anos sou aposentado e eu quero aprender inglês eu gostaria de aprender inglês eu sinto muita dificuldade quase que eu li a internet toda aí conheço quase todos os professores assim né pelos vídeos e o que mais me identifiquei foi com a professora Elizabeth e a Juliana sua filha né tá no inglês fácil e grátis muito bom eu aconselho a todos digitarem aí no Google e o trabalho delas é muito é fantástico se não aprender com elas fica difícil não vai aprender com mais ninguém então e aí então vasculhando né que eu gosto muito tecnologia coisa e tal e na internet eu descobri esse aplicativo aqui ó esse daqui ó tradutor de voz tá para me ajudar a aprender inglês e ele é muito legal isso vai ajudar as pessoas aí que estão querendo aprender eu vou clicar nele duas vezes é pronto ele entrou aqui né e eu vou explicar mais ou menos bem rapidinho como é que ele funciona vocês vão ver que é muito legal ele tem aqui embaixo ó dois microfones um do lado da bandeira dos Estados Unidos e do outro da bandeira do Brasil se você clicar aqui nos Estados Unidos você vai falar e o software vai é digital que você falou e vai reproduzir depois em áudio que você falou então chega a ser até engraçado ele fala o fala tenta falar alguma coisa e nem outra e a gente vai aprendendo isso tanto lá do inglês como do português vou fazer aqui rapidamente uma um testezinho para vocês ver eu clicar agora eu clicar agora no inglês tá eu clico no microfone vai vir um espaço aí na frente para a gente falar fica vendo eu vou falar o que é uma coisa que eu quero falar inglês eu estou indo para trabalhar vai como é que eu falaria isso em trabalhar a going to work going to work vamos ver se eu estou certo e eu nunca falei inglês com ninguém também não sei falar inglês né estou aprendendo então vocês desculpem aí porque às vezes sai coisas que a gente não sabe né então vai lá vai 도agar cliquei cliquei clique 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 vai lá vai pergunto desculpem tudo aqui tá vão lá de novo I going to work vou trabalhar olha que interessante também ele escreveu e falou agora se eu clicar aqui na bandeira do Brasil ele vai repetir o que falou tá 보�ulada Vou trabalhar. E se eu clicar na bandeira dos Estados Unidos? I'm going to work. I'm going to work, tá vendo? Agora vamos falar uma frase aqui no português. Agora vamos para a bandeira do Brasil aqui. E vou falar assim, ó. Você gostaria de um copo de café? Olha. Ixi, meu, tudo era... Isso aqui. Vou tentar voltar, né? Eu vi uma bandeira estranha aqui. Eu vou dar uma pausa para tentar corrigir esse erro aqui. Dois minutos. Pronto. Veio a bandeira da Rádio, sei lá de onde que veio. Mas vamos lá. Do Brasil, né? Eu vou falar uma frase. Você gostaria de um copo de café, vai? Eu vou clicar aqui, tá vendo? Você gostaria de um copo de café? Tá vendo? Me escreve. Would you like a cup of coffee? Você viu? Would you like a cup of coffee? Como que é? Eu vou pôr de novo. Would you like a cup of coffee? Coffee. Eu vou tentar falar isso. Would you like a cup of coffee? Não sei. Vou tentar, vou ter que testar de novo. Vamos ver o que ele entendeu lá. Você gostaria de uma máquina de café? Meu Deus do céu. Você viu como que é o negócio aqui? Então, vamos de novo lá. Eu vou clicar aqui em cima. Vou ouvir de novo para aprender isso. Would you like a cup of coffee? Would you like a cup of coffee? Quem você gosta do seu café cortado? Depois do Brasil, qual é o time que você torce na Copa do Mundo? É a Itália, assim como eu? Falando nisso, vai fechar. Ela já tem quatro vezes a Copa do Mundo, né? E falando em... Olha, para quem não quer essas propagandas no meio aí, vai ter que comprar. Eu acho que eu vou até comprar, porque eu gostei de... Até não, eu vou comprar, porque é muito legal esse programa, né? Então, só deu para mim fazer uma breve aqui, para ver. Para quem interessar, quem está afim de aprender, né? Às vezes é válido, né? Essas dicas aí que a gente acha na internet. Então, o programa é esse aqui, ó. Tradutor de voz. Está vendo como que é o negócio aqui? Ele é um microfone. É esse aqui, ó. E está o meu mouse. Está o ponteiro do mouse. É esse aqui, ó. Então, tá bom. É isso aí. Fiquem com Deus. E assistam lá a professora. Digita lá. Inglês fácil e grátis. Vocês vão gostar, realmente. De todos, foi o que mais me identifiquei. Ok? Obrigado. Fiquem com Deus.